Dá uma olhada nesse vídeo, o cara pega uma fonte, um pedaço de metal e consegue tirar ferrugem utilizando eletricidade Bora testar? Já peguei tudo aqui, a gente vai precisar de uma bandeja pra gente colocar água dentro, sal, uma fonte Eu vou estar utilizando aqui uma fonte de notebook e esse daqui é o metal que a gente quer tirar a ferrugem Olha só como é que ele tá corroído, tá bem feio mesmo, a gente vai tentar tirar toda a ferrugem dele Mas essa ferrugem ela vai passar por um outro metal, que é o metal de sacrifício Primeira coisa é colocar um pouco de água, agora a gente coloca um pouco de sal pra melhorar a condutividade da água O positivo geralmente é o de dentro das fontes de notebook e o de fora é o negativo Olha só, positivo vai na ponta de sacrifício e o negativo vai no metal enferrujado Agora a gente coloca ele lá dentro sem encostar um no outro, eles tem que ficar separados Agora eu vou colocar na tomada e torcer pra não dar um pipoco, vamos ver Olha só a reação, imediatamente começa a sair um monte de coisa lá dentro da água, pessoal Passaram-se umas 4 horas e dá uma olhada nessa água Caraca, isso tá terrível a cor dessa água, hein Olha isso Imagina como que isso tá, aquele metal Vamos dar uma olhada E olha só como é que ficou Tirou toda a ferrugem Olha, uma outra peça enferrujada aqui pra vocês terem uma ideia A comparativa, ó Cara, muito bom Ideia testada e aprovada Olha só, deixa eu te dar uma olhada Obrigado.